e esse é o nosso novo produto né é o CLP com oito entradas digitais ou mais 12 entradas via celular são fácil conexão é de engate rápido para fácil manutenção e conversa exatamente com o nosso gravador elaborado para programar via MPLAB direto na placa vamos simular agora uma aplicação com ele aqui você vai energizar a placa colocar as partes de engate aqui só por enquanto a de interface com telefone fixo poderia ser um celular eu vou conectar aqui o gravador agora vou importar um arquivo aqui programado programação em hexa tem alguns exemplos aqui elaborados por nós aqui abrir uma vez importado eu vim aqui mando conectar a placa de gravador uma vez conectado está importando já leu reconheceu o setup do microcontrolador eu vou vir aqui mandar gravar o programa né o programa aí está gravando os dados no CLP pronto está pronto para já está apto para funcionar aqui eles deixam umas chaves para facilitar a programação né vocês não precisam entrar com os sensores ou detectores você pode elaborar seu programa e aqui você vai dar comandos remotamente e vai executar com as tarefas ó eu programei para esses quatro primeiros ligados relês e esses outros quatro últimos desligar o relê ok então você tá vendo que já está funcionando o nosso programinha aqui é bom agora com a interface aqui no caso um fixo mas poderia ser um celular eu vou conectar a placa e mandar comandos remotamente aí eu programei algum para conectar o relê 1 o 2 o 4 para desligar o relê 2 para conectar o relê 5 para desligar 3 para conectar o relê 6 para desligar o 9 para acionar todos os relês o cancela para desligar e aqui eu coloquei um circuito alguma porta adicional do microcontrolador para carregar o celular no caso se tivesse conectado eu mando aqui força para ele carregar o celular e desligo para desligar o carregação do celular a bateria do celular ou você pode programar também via sófago para o próprio microcontrolador de tempos em tempos gravar o celular e esse é o primeiro CLP com comandos via celular do Brasil boa sorte gente um abraço e até a próxima